Música São muitos os benefícios proporcionados pelo Pilates aos idosos. Alívio da dor, maior percepção dos movimentos, fortalecimento muscular, maior equilíbrio e alívio do estresse. Dentro do trabalho de Pilates, a gente pode prevenir várias situações. Problemas articulares, dores nas costas, falta de flexibilidade. E através desse trabalho, a gente consegue atingir toda essa força muscular. E a partir do momento que você começa a ficar mais forte, com ligamentos, tendões, músculos, você acaba prevenindo uma série de situações, como tombos, torções de tornozelo, torção de joelhos. Os cuidados que a gente deve ter com a melhor idade dentro do trabalho de Pilates é o equilíbrio. Então sempre nas primeiras aulas, passar alguns exercícios de menos complexidade, começar devagar e sempre com o profissional do lado. Para que durante o exercício não cause alguma lesão. É importante também ressaltar o acompanhamento profissional, é a sua certificação. Então toda vez que for começar um trabalho de Pilates, exija a certificação do profissional, veja a quantidade de horas trabalhadas, estudadas, porque isso é muito importante. Alguns órgãos, inclusive, exigem que tenha no mínimo 450 horas de estudos. Já a Associação Brasileira de Pilates exige no mínimo 360 horas. Então exija a certificação do profissional para que você tenha um bom trabalho. E também veja o espaço, se é legal, os equipamentos, converse com profissionais. Investiguem antes de começar um trabalho de Pilates. Pilates melhora a capacidade respiratória, aumenta a flexibilidade e a autoestima e alivia as dores musculares. Esse trabalho se chama Arm Circles. Vai localizar bem o trabalho na cintura escapular, mas não vai deixar de ativar o centro de força. Puxa bem o ar, é a ideal. Cinco repetições, são cinco círculos para a direita e cinco círculos. Puxa bem o ar e desce. Inspira. Solta o ar. Joga as costelas para baixo. Dois. Relaxa os ombros. Três. 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 Quatro. Cinco ao contrário. E solta o ar. Ok. Parou no centro e relaxou os braços. Então esse trabalho fortalece bastante a cintura escapular. Dizem passieren. Tchau.